O Outro Olhar de hoje vai mostrar uma dessas regiões onde a população não tem acesso eficiente ao saneamento básico. Lá os moradores convivem com o esgoto a céu aberto. O vídeo foi produzido por Luciano Bercioli. Você vai conhecer agora a história de pessoas que vivem e sobrevivem em frente a um esgoto a céu aberto. O Esgoto a céu aberto, as crianças passam aí caindo, as senhoras com crianças para o colégio, bolsas de compra. Não tem como pisar, nadando dentro da água aí. Olha como é que eu estou toda contaminada aqui, ó. Só olha aqui, ó. 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 Olha aqui, ó. Olha a situação que eu estou. E quando o chão, isso aqui enche. Vai para dentro de casa de todo mundo aqui. Meu nome é Glaice. Glaice, você mora aqui com quantas pessoas aqui, né? Só eu e meus dois filhos. Aqui você mora, mas na verdade é um quarto, é isso? É um quarto. Um quarto, um banheiro. As coisas ficam aqui todos juntos. É, tudo apertado. E é aqui na frente que você percebe aqui, logo bem na porta de saída, de entrada, que é que fica o esgoto, né, assim? Isso. É complicado. Nós precisamos de atitude. Nós queremos atitude. Não é vir fazer isso e prometer para a mãe. Nós queremos que faça alguma coisa. Pelo menos melhorar a rua, para as crianças poderem caminhar, andar melhor, essas coisas. Porque do jeito que está aí, muitas condições. Em nota, a Secretaria de Habitação afirmou que a situação no bairro Rio das Pedras, no Rio de Janeiro, é crítica. Porque parte da estação de tratamento de esgotos não funciona. Disse também que o conserto é responsabilidade da Companhia Estadual de Águas e Esgotos. E a companhia ainda não se manifestou.